Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando aí, tratando de diversos temas. E, novamente, falando aqui de educação do Estado de São Paulo, que passa aí por mais um problema que não é novo, que trata-se aí do problema do categoria O. Hoje vai ter uma manifestação aí na Seduc sobre esse tema, e eu estou aqui conversando com a Marina Inês, da POSP, professora aposentada, e também alguns outros professores, para contar um pouco aí o que está acontecendo. Então, Marina Inês, eu peço aí que se apresente-se, por favor. Então, eu sou a Marina, professora do Estado, aposentada, mas eu retomei e voltei, né? Porque a gente aposenta, mesmo assim, o salário cai muito. E aí eu voltei enquanto categoria O. E dentro do retorno de categoria O, muitos descontos, muitas perdas. Nós não temos direito a quase que nada, vamos dizer que nada, no seu salário, porque trabalhou. Mesmo assim, os descontos até a alma da gente. E não tem direito a abonada, não tem direito a uma falta médica, é uma falta médica só no ano, né? E isso é quase que impossível, né? Porque se eu falto para ir ao médico, automaticamente eu vou ter que voltar para entregar resultado de exame. Nos casos, principalmente, da gente que é mulher. No entanto, nós não temos esse direito. É um destrato, é um desrespeito, é um descaso com nós, pessoas, que precisamos trabalhar e as condições que nos colocaram agora, com essa nova contratação, a 1093, é a categoria O, que não tem direito a nada. Não tem direito a nada. E agora, para acabar de piorar, eles encerraram o contrato de quem foi contratado em 2018. Então, são mais de 50 mil professores aí na Rua da Amargura e no desemprego. Estamos lutando contra isso, porque ele queria aplicar a duzentena, que lá no passado já foi derrubada. Aí agora ele não aplicou a duzentena, mas cessou o contrato desse tanto de professores e vai contratar daqui a 40 dias quem foi contratado depois de 2020. Então, isso é um absurdo na educação, principalmente sabendo a necessidade de ter professores por conta de outros números de professores, que muitos estão readaptados, estão doentes, uns que conseguiram se aposentar, no caso que eu aposentei, acabei tendo que botar porque o salário é baixo. Então, as condições que eles nos colocam para trabalhar é analogia, é análoga ao trabalho escravo. Eles podem até falar que não, mas a maneira que nos tratam, que nos colocam em condições precárias, indignas, é análoga à escravidão mesmo. É uma falta de respeito tratar profissionais da educação como o Estado, como o governo do Estado de São Paulo trata o maior Estado, o Estado mais rico do Brasil, e faz isso com a educação, porque para eles a educação não é prioridade, que se fosse eles respeitavam e valorizavam. Então, vou deixar agora aqui para o professor também categoria O se apresentar e falar um pouquinho das condições que está ele enquanto professor contratado da categoria O. Boa tarde, eu sou o professor Ailton, sou professor contratado da categoria O, entrei em 2019 e agora o governo de São Paulo cancelou todos os contratos, na verdade, encerrou essa palavra correta de 2018, 2019 e 2020. E nós ficamos aí na Rua da Amargura, porque nós não vamos ter salário no mês de fevereiro, não vamos ter também as férias também. Nós trabalhamos sob pressão, assédio moral, dia e noite, por parte da diretoria, por parte da liderança da escola, que vem também do governo. E esse governo está sendo muito cruel com os professores, porque os professores estão dando aí o seu melhor, e muitas das vezes nós não somos respeitados, na maioria das vezes, por funcionar, pelo governo, pela diretoria de ensino. Estamos lutando pelo nosso direito, porque nós sabemos que a educação não é mercadoria, mas o governo de São Paulo está fazendo mercadoria. Tanto é que quer cortar 10 bilhões da educação, o que vai prejudicar muito os nossos alunos e também no funcionamento público. Então, isso aí é uma das disposições de um professor categoria O, mas tem muitas outras coisas também que os professores categoria O também vêm passando, como, por exemplo, né, é um absurdo, o professor categoria O é contratado pela CLT, automaticamente quem é contrato pela CLT tem que ter o valor que o governo deveria depositar no INSS. Muitos professores chegaram no INSS para tentar abrir, acho que meio, não me lembro bem como que foi, e não tinha o depósito lá, por parte do governo, e o professor ficou prejudicado. Então, até isso, esse desgoverno faz. Então, é um absurdo, né, isso é um absurdo. Então, nós precisamos aí que a comunidade, a sociedade, olhe para a educação, mas com um olhar de preocupação, porque os profissionais que ali estão formam pessoas, formam pessoas para trabalhar na sociedade, para atendê-los também, né, porque se depende, tem alguém que não é da educação, mas quem está sendo formado ali é para ser um profissional aí no dia a dia, e, no entanto, quem está sendo prejudicado é a própria sociedade, quando não trata a educação com a preocupação, com o olhar, com o respeito da qual deveria ser. Em outros países, o professor é tratado com respeito, no Brasil é tratado com descaso, e aqui no Brasil, se olha a educação como mercadoria, como foi o que o colega acabou de falar, eles não veem a educação como prioridade. O próprio governo, uma vez, falou que educação para eles não é prioridade. Se temos um Estado mais rico do país, que educação não é prioridade, o que é prioridade para eles, né? A gente vê nas épocas aí de eleição, como esse ano é ano eleitoral, o quanto tem de verba para bancar as campanhas, né? Mas a verba que eles tiram da própria educação para bancar as campanhas, para eles estarem lá nos parlamentos, criando projetos para nos destruir, para destruir a sociedade, e isso nós, enquanto cidadão, não podemos aceitar. Temos que ter um olhar diferenciado para essa questão da educação e desses que estão lá falando que são favoráveis ao desenvolvimento social, e não são. Porque se criam leis que nos destroem, que acabam com a educação, que se catê a educação, que maltrata a professora, que tira merenda de professora, que tira merenda da educação tirando merenda de aluno, o professor tem que trabalhar. Tem professor que trabalha das sete às onze e vinte, ao meio de vinte, que depois entra de novo uma hora para trabalhar até seis e pouco, e não tem como comer. Não tem comida na escola. Não pode comer da merenda que é jogada no lixo quando sobra muita, sabe? Não está faltando comida para o aluno. O que não está tendo é uma boa gerência para trabalhar a questão de alimento para o aluno e dar comida para o professor. As empresas que têm mais de trinta funcionários, tem lá o restaurante para os funcionários comerem. Já na educação, escola com mais de setenta professores, o professor tem que carregar marmita. Agora me falem para mim, se eu saio de uma escola, entro às sete em uma escola, certo? Saio dela que seja meio de vinte, para entrar uma na outra, dá tempo de almoçar, dá tempo de esquentar essa comida onde? Então não tem como, o professor tem que trabalhar sem comer. Isso é um trabalho próximo e análogo à escravidão. Então a gente cobra também essa questão da alimentação, a falta de respeito. Além de não dar salário digno para o professor, que tem até curso superior, eles não tratam o professor com salário digno. O peão lá, que é o boia fria, ele pode até carregar a marmitinha dele e comer fria, que também não é uma boa coisa. Mas pelo menos ele pode levar a marmita para comer lá no campo, onde ele estiver trabalhando. O professor nem isso. Isso é uma falta de respeito com os professores. E é por isso que hoje nós estamos mais uma vez, de milhares de vezes, indo a Seduc fazer um ato, uma manifestação de repúdio também, né? Contra esse desmonte da educação do Estado de São Paulo. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo conosco. E quando nós falamos em questão de professor, não abrange, não atinge somente a questão do profissional professor. Atinge também a qualidade do aprendizado do aluno, porque é um professor que está desgastado, sem comer, sem salário, sem nada, sem ânimo, sem saúde, porque nós também temos o Iansp, que está sucateado. Professores pagam e não tem atendimento digno em lugares para serem atendidos. E trabalha doente. Já o categorial não tem direito nem ao Iansp. O categorial, se quiser, vai sofrer na fila do SUS. Só que não tem nem como ir para a fila do SUS, porque até ele conseguir ir, perder horas e horas para marcar. Depois tem que passar com o médico e não poder voltar para entregar o resultado do exame. Então, quer dizer, morre. Morre fadado ao descaso do Estado. Então, essa é a minha fala para contribuir com o colega. E o problema aí do professor categoria O, dessas demissões, da quarentena e até mesmo da duzentena, é algo que já vem se arrastando já faz muito tempo. Eu lembro que eu era categoria O, tive que enfrentar essa situação toda também. Por que o governo, ou melhor, os governos estaduais, não conseguem dar uma resposta a essa questão do O? Então, o governo não consegue dar uma resposta a essa situação do categoria O, porque não é interessante para eles lidar com profissionais da educação, para que eles venham gerenciar e cuidar dessa questão de direitos humanos, de RH, de recursos humanos. Para eles não interessa. Eles querem simplesmente privatizar tudo, entregar na mão de empresas, porque qual é a aposta que esses desgovernos estão fazendo na minha visão, né? Eu entendo assim, quanto pior for, melhor para nós. Porque aí eu consigo fazer um acordo com uma empresa, uma Itaú, uma Leman e outros, né? Para vender a educação, entregar na mão deles, porque aí a gente faz aqueles acordos, né? Você é empresário, eu passo tal instituição para que você venha gerenciar e você me dá tanto, fazer a negociata deles, para depois eles fazerem as amarrações lá por cima, para os grandões manterem as campanhas políticas deles, as campanhas para eles se manterem lá em cima nos cargos, para que eles venham gerenciar a sociedade e mandar na sociedade. Sabe? Um exemplo, o Expresso está lá na novela, a Terra e Paixão, o que aquele La Selva está fazendo, com os empresários, com os agronegócios. Eu vendo a cidade, eu vendo tudo, entrego na mão deles, para continuar fazendo a negociação, somente entre nós, os grandes empresários. Entendeu? É a forma, é a moeda de troca, é a moeda de troca, pouca vergonha, a politicagem. Que é isso aí, a intenção é não fazer para melhorar, né? Quanto pior ficar, melhor. Só assim ele terá argumento, terá como provar, né? Que não está dando certo. Mas nessa visão que eles estão fazendo, está cavando a destruição, né? E só prova a incompetência deles, enquanto gestores de um Estado. Só isso, prova a incompetência. Mas não coloca a incompetência deles em evidência. Eles fazem de maneira que nem todo mundo que está na sociedade consiga enxergar e ver dessa forma a forma que eles estão sucateando e a forma que estão utilizando para sucatear. É como diz, né? É o modus operandi que eles usam para destruir o que é público. Eles querem simplesmente dedestatizar tudo, como fizeram com várias empresas aí, que está aí no dia a dia. Nós temos aí, lá no passado, Banespa, o que mais? Correio aí também. E muitas outras empresas que eles querem tirar da mão do Estado, né? Tirar do que é público para privatizar. É vender o que é público, na verdade, que na verdade não seria nem uma venda, seria um dar. Como fizeram com a Petrobras, e assim outros. E assim vai indo. É essa máquina de destruição, é essa máquina de... do capitalismo, sabe? O capitalismo selvagem que vai passando como se fosse um trator em cima de tudo que é estatal, em cima de tudo que é público para privatizar e ficar na mão de uma... de uns empresários para eles governar o país do jeito que eles bem quiserem. É isso. Então, para eles, não é interessante resolver essa situação do categoria O. Não vê o exemplo aí da Sabesp? É inconstitucional o que eles estão fazendo com a Sabesp. Mas até isso, eles passaram por cima. Que espero que alguém um dia reveja essa questão constitucional e prove e consiga reverter essa questão da Sabesp de estarem privatizando onde já se viu. Até isso eles estão fazendo. E assim eles vão fazer com a educação. Como fizeram com vários outros órgãos que é público. E para a gente finalizar aqui, Marina, mais uma pergunta aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco, na verdade, duas perguntas. Eu gostaria que você falasse um pouco em relação em relação a esse tema. O que a POSP está fazendo aí pelo professor categoria O? Quais são as ações que estão sendo tomadas? E eu queria que você falasse um pouco do concurso. Eu acompanho os grupos da POSP já faz algum tempo. Como eu falei, eu fui professor. E eu vejo que tem uma galera bastante dividida em relação a esse tema. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Beleza. Vou falar um pouco sobre a posição da POSP, quais são as propostas da POSP e sobre a questão do concurso conforme você questionou aqui. Então, a POSP, nós lutamos por respeito aos profissionais de educação. Não é só para professor, não. É qualquer profissional. Formação e valorização que são fundamentais para a qualidade da nossa educação, da educação do nosso povo. Certo? Cumprimento da lei do piso salarial e piso nacional, o cumprimento da meta 17, que eles não cumprem. É plano nacional, sabe? E é plano também estadual de educação. E eles não cumprem nem isso, né? E nós também não queremos o subsídio. Nós queremos salário e carreira aberta, e justa e atraente para o professorado. Nós precisamos ter uma carreira que atraia, que venha atrair esse povo que está chegando, a juventude, pessoas novas que estão chegando aí, querendo se formar, para estar na educação, fazendo pedagogia, sendo formado em letras e outras, nas licenciaturas, vamos dizer assim. Mas é uma formação que vem a ser uma profissão que vem a atrair. Nada mais atrai a um jovem a querer ser um professor. Não atrai, porque o que eles têm para oferecer, o que o Estado tem para oferecer, não atrai. Não atrai. Vai chegar uma hora que não vai ter mais professor. e isso nós não aceitamos. Nós queremos a educação pública e de qualidade. Educação pública e de qualidade. Nós lutamos também para que a categoria O que está aí, tratado com sucateamento, tenha estabilidade. A estabilidade que foi dada para a categoria F se estenda ao categoria O. Que pelo menos de dois em dois anos tenha concurso público para poder dar dignidade para o professor, para ter a estabilidade. Porque muitos aí fazem uma faculdade e prestam um concurso público sonhando com a estabilidade. Se não tiver estabilidade, a turma vai fazer o que da vida? Né? Porque as empresas grandes foram embora. No Brasil não tem mais empresa praticamente que dê condições econômicas para que os jovens possam ter um bom emprego. Então que a gente pelo menos tem estabilidade. Estabilidade vem através de concurso. Concurso público. E eles não fazem concurso. Fazem essa pouca vergonha que está aí que não é um concurso. Por exemplo, você disse que algumas pessoas são contra, né? A questão de, não sei, da forma que foi a POS cobrando sobre a maneira que avaliaram a questão do concurso que teve. Fizeram um concurso sem vergonha que a Vunesp fez, como também fizeram lá com os alunos para vir de longe, fazer prova em vários lugares do Enem, cada um jogado para um canto, sem orientação, sem nada. Assim mesmo, a Vunesp fez o concurso. Um concurso que não garante nada para o professor. Por quê? na maioria dos casos de reprovação, a reprovação não se deu na prova dissertativa, não se deu na pedagógica, não se deu na prova específica, que é o que vem avaliar o conhecimento daquele que está tentando passar no concurso. A maioria das reprovações foi dada pela secretaria artificial, pela inteligência artificial. Então, como que um pessoal que está preocupado de fato em avaliar uma pessoa para trabalhar com educação, pessoas para formar pessoas, para transformar essa sociedade, avalia com a inteligência artificial? artificial. O nome já fala, inteligência artificial. Ela vai avaliar por algumas palavras-chave que a pessoa de repente vai falar. A maioria que foi reprovada no videoaula não é porque não soube se expressar ou não soube falar do conteúdo para ele trabalhar, que ele domine. Não, não foi isso, não. Alguma coisa que a inteligência artificial não concordou de alguma palavra que não foi falada ou na quantidade que eles querem e ali a inteligência artificial avaliou e reprovou. Esta é a forma que um Estado quer avaliar a educação, avaliar pessoas para trabalhar na educação. Eu jogo no lixo tudo o que ele escreveu, porque foi dada uma prova, foi dada específica, foi dada a prova pedagógica, e a dissertativa. Teve gente que foi muito bem nesses três quesitos e foi totalmente eliminado por conta da videoaula, por conta do videoaula. Então, não tem nada a ver quando a gente fala que está avaliando pessoas para estar trabalhando com educação, porque o que você tem que avaliar numa pessoa quando ela vai ensinar algo? Se ela domina o conteúdo, começa por aí, se ela domina o conteúdo, certo? Se ela tem conhecimento pedagógico e didática. E nada disso foi feito, nada disso foi avaliado, foi jogado no lixo, porque a maioria que foi reprovada foi reprovada no videoaula. Mas como que avaliaram o videoaula? Eles não tinham pessoal suficiente para avaliar as videoaulas, certo? Pelo tanto de gente que se inscreveu e fizeram a videoaula e encaminharam conforme foi solicitado. Eles não tinham pessoal, o Nesp não tinha um pessoal, número adequado para poder estar avaliando. O que que fez? Jogou para a inteligência artificial. Então é aí que a gente fala, é nesse momento que a gente vê o quanto eles tratam a educação com descaso. E aí você falou que muitos não são favoráveis. Quem que não é favorável? Aquele que conseguiu passar, aquele que de repente utilizou algumas palavras-chave que para a inteligência artificial era viável e foi aprovado. Mas não dá para eu mensurar conhecimento através de uma inteligência artificial, certo? Não dá para eu avaliar um concurso somente com esse critério, porque se fosse só esse, não precisaria ter a prova dissertativa, não precisaria ter a prova específica, a pedagógica como teve, ficaria só na videoaula. já que é assim que é para avaliar o conhecimento de quem está pronto para entrar ou não numa sala de aula, porque foi por aí que a Unesp avaliou. Por isso que nós somos contra. Nós somos contra por esse motivo. E quem passou não quer ser prejudicado, porque ele acha que se for revista essa questão da videoaula, da forma que avaliaram a videoaula e reprovou muita gente, ele pode ser prejudicado. Mas por quê? Porque de repente esses aí, é um que de repente a nota dele não foi tão superior na dissertativa ou na pedagógica. E de repente ele nem reprovou. Mas a videoaula, como era também um item, ela ajudou para somar. Só que não é justo. Eu pego alguém que foi muito bem na prova dissertativa, na pedagógica, na específica, jogo todas as notas que ele tirou nesses três itens para avaliar só por uma que foi o videoaula. E reprovo. Não, isso não é forma de avaliar. Isso é uma forma de desrespeitar alguém que estudou, que fez faculdade, de repente fez até cursinho para passar no concurso e de repente por conta de um item ele foi reprovado. Isso não é avaliar o todo. Isso não é avaliar o todo. Então é nesse sentido que muitos foram contra. E a POSP luta contra isso aí. Porque nós não podemos aceitar que tratem o professorado, o conhecimento do professor, o que ele adquiriu durante o seu período de estudo numa faculdade, numa faculdade, só por uma por uma avaliação artificial. Só por a inteligência artificial. Não é assim que tem que ser, não. Né? É a inteligência artificial que faz a leitura de rosto de pessoas e depois manda para a cadeia quando vai ver. Não é nem aquela ali. Nós não podemos aceitar isso, não. Nós temos outros itens que também teriam que ser avaliados e foi desprezado pela VUNESP e reprovou um monte de professor. Então isso não é critério lógico, não é um critério correto para avaliar principalmente professores que vão trabalhar com a educação pública do maior estado, do estado mais rico do estado de São Paulo. Se avaliou por ali. Mas por quê? Porque não quis contratar mais gente para trabalhar avaliando os vídeos. Não quis. Aí contratou uma máquina. Né? E não é por aí que funciona. Não tem que ser por aí. Entendeu? Então é nesse sentido que eu tenho aqui para passar para você a questão da reprovação de um grande número de professores. Não foi por conta da prova dissertativa, pedagógica, da específica que prova seu conhecimento. Foi por conta de um robô a inteligência artificial que foi lá avaliou do jeito que achou e está tudo certo. Não, nós não somos máquina. Não, nós somos gente. Continuamos gente lidando com gente para transformar essa sociedade e transformar mais coisas ainda em humanos. Trabalhar o lado gente, das pessoas que é isso que está acabando. Porque tudo agora tem que ser avaliado pela inteligência artificial. E artificial está ficando também o pensar de quem quer governar o Estado. Isso é uma pouca vergonha. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. quero aqui agradecer a Marina pela participação. Falar que o Mesa de Debates acompanha, está acompanhando essa importante luta dos professores. Dizer que nós estamos junto aí com a categoria. E passo a bola aí para a Marina fazer as considerações finais aí da nossa entrevista. Eu agradeço ao Guilherme que nos deu a oportunidade de expor aí sobre as condições precárias que é contratado a categoria O, sobre as condições da educação no Estado de São Paulo, sobre o que fizeram com os professores diante desse concurso mal elaborado, mal analisado pela VUNESP e o pouco caso que fazem com a educação paulista. Nós, professores, educadores, transformamos pessoas para que essas pessoas transformem a sociedade. Então, eu venho pedir para que todos olhem para a educação com um olhar diferente, saber que é dali que saem pessoas, cidadãs, para ajudar a melhorar a nossa sociedade. E que os nossos governos, eles não estão olhando para a educação com a preocupação em fazer da educação algo importante para uma sociedade. Tratam a educação com pouco caso, com descaso, tratam a educação como se fosse mercadoria, como o colega mesmo disse. E a educação tem que ser prioridade, sim. Um país, um Estado, sério, governado por pessoas sérias, leva a educação a sério e trata a educação como prioridade. Eu agradeço a oportunidade. Um forte abraço para todos e a luta continua. Não podemos parar. Obrigada. 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 Obrigada.